Olá, quarta-feira está começando mais uma edição do Ouro Fino em Campo e vamos lá para Bahia acompanhar o manejo de inseminação artificial em tempo fixo. As novas tecnologias estão a serviço do profissional do campo para alavancar a produtividade da pecuária. Uma delas e a mais utilizada é a inseminação artificial em tempo fixo. Depois de fazer o protocolo de ATF, a vaca ainda pode continuar vazia. O que será que pode ter acontecido? Um dos cuidados que a gente tem que ter é com o ambiente uterino, além da qualidade do semi, da habilidade do inseminador, do protocolo dos fármacos na hora e na quantidade certa, do estresse térmico, do estresse no uso, no manejo dos animais. Então são vários os fatores que a gente tem que se preocupar para tudo dar certo. Para auxiliar na taxa de concepção das vacas na IATF, a equipe da JA Reprogen utiliza como estratégia o novo protocolo chamado P4D-10. É o que aconteceu nesse dia na Fazenda Duas Barras, em Eunápolis, na Bahia. Dez dias antes do D0, dia da colocação do implante de progesterona na fêmea, com média de 45 dias pós-parto, a equipe de veterinários da JA Reprogen aplica uma dose de sincrogeste injetável. Fizemos aplicação, uma exposição prévia à progesterona, ao sincrogeste injetável, dez dias antes do início do protocolo. E com isso a gente avaliou com o grupo controle o aumento da taxa de prenez e a ciclicidade. Nesse mesmo dia, os profissionais da JA Reprogen aproveitaram para realizar outros manejos. Trazendo o gado do pasto para o curral para aplicar o sincrogeste injetável, nós aproveitamos e aplicamos endectocidas, como o Master LP, e também aplicamos vacinas reprodutivas e aproveitamos para marcar os bezerros e fazer qualquer outro manejo necessário, como a aplicação de um antibiótico para prevenir ou para tratar algum problema futuro. O animal tem que emprenhar o mais rápido possível. Com o uso do Master LP, o animal se torna livre de parasitas, principalmente verminose, e auxilia no controle de parasitas externos, no caso de carrapatos. O animal sadio é um animal que está mais propenso a conseguir emprenhar. Se os produtores seguirem todas as recomendações para o protocolo, o resultado é essa bezerrada na próxima estação de monta. Hora da participação do atendimento ao cliente, compartilhando as dúvidas que chegaram pelos nossos canais. Vamos para a dúvida de hoje? Não consigo ensilar todo o milho no mesmo dia. Isso pode interferir na eficácia do inoculante? Pessoal, a gente sabe que as lavouras de milho são muito grandes, na maioria das vezes. Então, não dá para fazer corte, transporte, compactação no mesmo dia. Então, o que é o ideal? Conforme você vai compactando a silagem, ao final do dia, você vem cobrindo com uma lona esse material que já foi processado. E aí, no dia seguinte, você descobre e continua a trabalhar aquela silagem, tá? Fazendo essa cobertura com a lona, não tem problema nenhum de você continuar no outro dia. Não vai interferir na fermentação e também não vai reduzir a eficácia do inoculante. Até amanhã! A gente tem muitos parceiros que confiam na marca Orofino, usam e recomendam os nossos produtos. Sou José Leandro, gestor da JP Agropecuária. A JP é formada por duas propriedades no norte do estado do Mato Grosso, onde trabalhamos com cria intensiva. Buscamos a intensificação no sistema de cria com estação de monta invertida, em área de integração lavoura-pecuária. Recriamos os 40, 50 melhores bezerros da safra, para que a gente possa estar confinando, fazendo o ciclo completo nesses melhores animais. E buscamos esse processo em cima da tecnologia chamada IATF. Então, temos todo o apoio da Orofino, em termos de tecnificação, em termos de parceria, em termos de agendamento de protocolo. Isso faz a JP estar acima da média em resultados finais de taxa de preenche por IATF. Então, gostaria de passar um resumo a todos os pecuaristas que estão entrando em estação de monta, que procurem a Orofino, que procurem o escritório da Parceiros Agronegócios, através do Ricardo Souros. Junto com ele, tem um laboratório atrás, respaldando todo o serviço, todos os méritos e resultados, toda a parte de protocolo. Então, nós da JP Agropecuária estamos indo para a oitava estação de monta e nós cancelamos a Orofino como grande parceiro, para que a gente busque os resultados programados. Forte abraço a todos, um abraço. Tchau, tchau. Pausa rapidinha no programa. No próximo bloco, a gente fala sobre indução de lactação. Olha que assunto interessante. Fica aí que eu te espero aqui. Os bovinos europeus são os que mais sofrem com as infestações com carrapatos. O controle deve ser estratégico e integrado em todas as estações do ano, prevenindo as altas infestações para aumentar a produtividade. O Colosso XC30 da Orofino é a única formulação do mercado com fêntil, clorpirifós 30% e cipermetrina. O produto tem indicação em bula para banhos de imersão e também pode ser usado na pulverização. Eficiência e segurança comprovadas em mais de 350 estudos clínicos em banheiros de imersão no Rio Grande do Sul. Com a segurança do seu rebanho não se brinca, não é verdade? Não troque o certo pelo duvidoso. Use Colosso FC30. Estamos de volta com Orofino em Campo e agora a gente vai até Santa Catarina visitar uma propriedade que investe na técnica de indução de lactação. Não conhece? Então assista essa reportagem. O Vale do Braço do Norte é considerado a segunda maior bacia leiteira de Santa Catarina. A produção média diária é de 500 mil litros de leite e soma mais de 4 mil produtores. Na propriedade da família Vespa, o que fica em Rio Fortuna, são 36 vacas de hérsei em lactação, produzindo em média 15 litros de leite por dia cada uma. A raça é muito utilizada na região por ser bem adaptada ao relevo montanhoso. Além disso, tem alta produção de sólidos. Acho que é um animal de tamanho menor que facilita muito a nossa propriedade por ser maio de muito moro. E ainda produz bastante, é uma produção muito boa ainda. E tanto pela sanidade, que é um animal muito mais rústico, que facilita bastante. A propriedade usa as soluções da Orofino Saúde Animal para controlar a mastite, a linha de reprodução para fazer a inseminação artificial em tempo fixo e o protocolo de indução de lactação, que tem ajudado muito com os animais que apresentam alguma falha reprodutiva e não emprenham. A indução de lactação, a gente tem uma eficiência comprovada, é médio de 85%, com a produção leiteira entre 70% a 80% da lactação interior. Então, ele se mostra uma opção extremamente viável, as propriedades que chegam aí com as vacas ao final da lactação sem terem emprenhado. Nós chegamos a fazer a indução de um animal, que era um animal jovem, por nós ter poucas vacas, nós induzimos a lactação e ela produziu uma quantidade bem acima do que nós esperávamos. E o mais surpreendente foi que na gestação seguinte, está na segunda gestação, já depois da lactação induzida, e não teve problema nenhum. Tanto foi feita a inseminação e emprenhou tranquilamente. A família Vesfal produz cerca de 18 mil litros de leite por mês. Com os investimentos em sanidade e tecnologia, a propriedade está entre as mais rentáveis da região. Eles conseguem chegar nesses resultados sempre com trabalho de prevenção, então sempre estão com o trabalho adiantado para poder chegar nesses resultados. Assim, a gente conseguiu fechar ano passado com 1,3 coberturas por animal no ano e um DEL médio em torno de 180 dias. O Jamir é veterinário da revenda Amigos do Campo, que oferece assistência técnica aos produtores. A empresa é parceira da Orofino e juntas ajudam a família Vesfal e muitas outras a desenvolverem a atividade pecuária na região. Um parceiro importante da região, que é através deles que a gente consegue difundir todo o nosso trabalho, o trabalho dos nossos parceiros, então é extremamente importante a opção dela em trabalhar com o Orofino. Essa linha de produtos da Orofino vem fazendo toda a diferença para nós aqui na produção. E a Bruna Gomes participa do programa com mais um motivo para usar o Hidrate Up nos bovinos. Olá pessoal! Para o meio da semana hoje aqui, eu vou trazer um motivo muito importante de utilização do nosso Hidrate Up. Ele possui bicarbonato de sódio. O bicarbonato é muito importante nessa fase do bezerro, porque os bezerros desidratados, os bezerros em quadros de diarreia, eles tendem a ter uma acidose metabólica. Então o uso de bicarbonato é de extrema importância para reequilibrar esse desequilíbrio ácido-base que o bezerro passa nessa fase. Agora tem o Fábio Marçon, que também é médico veterinário, explicando para a gente como é o passo a passo para a aplicação do Evol, o Indectocida, nos bovinos. Olá! Eu sou o Fábio Marçon, especialista técnico da Orofino Saúde Animal, e hoje no Em Prática, veja como aplicar o Evol. Evol tem uma associação inédita no mercado com surfoxiobedazol e ivermectina. Evol é indicado para todas as categorias de bovinos, trata e controla os principais nematórios gastrointestinais, resultando em maior ganho de peso e melhorando os índices zootécnicos do rebanho. O primeiro passo é escolher uma pessoa com boa habilidade no manejo dos animais e na pistola de aplicação. É indispensável a higienização dos materiais. Isso pode ser feito com CB30TA diluído em 10 ml para cada 20 litros de água. Antes de começar, faça a calibragem da pistola. Para calibrar, encha a pistola de aplicação com água, simule uma aplicação em um copo medidor e verifique se a dosagem está de acordo com a dose recomendada. O Evol deve ser agitado antes de ser utilizado. Após abastecer a pistola, certifique-se que você corrigiu a dose recomendada para ser utilizada. No caso do Evol, a dosagem é de 1 ml para cada 40 kg de peso vírus. Durante as aplicações, é necessário que ocorra a troca da agulha a cada 30 animais ou sempre que necessário. É importante eliminar o ar da pistola. Isso evita o refluxo, desperdício e aplicação de subdoses. Com um animal devidamente contido no tronco, faça uma prega no pescoço e aplique o produto apertando o gatilho até atingir a quantidade total da dose. Se sobrar produto na pistola, somente devolva o conteúdo para o frasco se for utilizá-lo totalmente no mesmo dia. Caso contrário, é melhor descartá-lo. Ao final do manejo, é necessário que o produto seja armazenado em local protegido do calor e luz intensa. Procure sempre um médico veterinário, siga as doses e recomendações de bula. Para mais informações, entre em contato com a Orofino Saúde Animal. Obrigada, Fábio. Olha só, mais informações que você já sabe. Site do Orofino Saúde Animal, OrofinoSaúdeAnimal.com ou baixe agora o app da nossa empresa no iPhone ou no Android. Não paga nada, viu? E ó, esse QR Code que tá aparecendo toda hora aí na sua tela vai te levar até o Orofino em Cast, o podcast da Orofino Saúde Animal. Tem episódio novo lá hoje, viu? Então é isso. Amanhã eu tô de volta. Tchau! Tchau!